Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Viver cantando nunca imagina que passei noites escuras, pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. No deserto atravessei os pés doendo com as furadas dos espinhos e quantas vezes eu gritei, porque a dor eu não suportei. Deus, eu vou correr neste caminho, mas quando eu pensava que estava só, olha o que acontecia. O todo poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que ele fez, se falava de conforto ele me dizia. Você lembra? Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz febre a jarrava pra você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? canta, canta, perda, pois sou eu, quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde fiz a teu pé, abençoado será. Eu dou, eu dou, exalto, milho, abato, milho Eu dou, eu tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou Eu sou, eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, tu me força fazer Isso eu quero te abençoar, quem vai contender? Oh, aleluia, se o Senhor falou, dá pra lá Se ele assinou, tá assinado, não tem ninguém que conhece a tua vitória Oh, aleluia, ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, não se preocupe, ele defende você Ele te abençoa aqui, e te abençoa lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu dou, exalto, milho, abato, milho Eu dou, eu tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou Eu sou, eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, também posso abater E nessa noite, se eu quero te abençoar, quem vai contender? Eu dou, eu sou, eu sou, eu sou grenade Obrigada.